Música 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 Olá! Começa agora mais um Sabores Regionais. E hoje nós vamos falar sobre o brócolis. Música Para falar um pouco mais sobre o cultivo do brócolis, a gente veio até Cordeirópolis, no sítio Terra Ecológica, para conversar com a Maíra, que é uma ex-ousalquiana. E ela vai explicar para a gente como é feito o cultivo do brócolis. Maíra, obrigada por ter recebido a gente aqui. Primeiro, conta para a gente como é feito o plantio do brócolis. Vocês usam mudas, sementes, como que é? Primeiro de tudo, queria agradecer a presença de vocês. É um prazer estar recebendo todos vocês aqui. O brócolis, ele tem o brócolis japonês ou ninja e tem o brócolis ramoso. Hoje a gente vai estar vendo aqui o brócolis japonês, que é o que hoje está tendo mais saída. Para o plantio, a gente usa aqui na propriedade, a gente usa sementes, porque a gente faz as mudas dentro da propriedade. Então a gente compra as sementes, faz o plantio com substrato orgânico, tudo em bandejas. E depois de 30, cerca de 30 dias, a muda está pronta para ir para campo. Depois que a gente transplanta, demora mais ou menos de 90 a 100 dias para a gente estar iniciando a colheita. Então ele é um pouco demorado também. E qual que é a melhor época do ano para a gente plantar o brócolis? É verão, inverno? Qual que é o clima propício? Ele pode ser plantado o ano todo, mas ele se desenvolve melhor e tem menos problema com doença. Agora, no período de outono e inverno, a maioria das hortaliças são de clima temperado, então ela gosta mais de frio e se desenvolve melhor. Mas tendo variedades tolerantes ao calor, igual em Piracicaba foi desenvolvido o brócolis para verão, que é o Piracicaba, que é um brócolis ramoso. Então a gente consegue, tendo variedades suscetíveis ao calor, que vai tolerar a diferença de temperatura, ele consegue se desenvolver bem também. E tocando nesse ponto de doença, quais são as doenças ou pragas que atingem mais o brócolis? A gente acaba tendo mais problema com lagarta e pulgão. Isso depende muito do manuseio que a gente faz no solo, então a gente tenta controlar principalmente o pulgão, não colocando muita fonte de nitrogênio. Então a gente acaba fazendo plantio numa área que já foi tomate, então usa mais composto, para a gente não recolocar e não ter problema depois. Mas se acaso aparece, a gente pode estar fazendo controle com, a gente usa calda de pimenta ou calda de alho, que a gente aplica uma vez na semana, 15 dias, até sumir a praga. Mas fazendo controle via solo, fazendo a nutrição adequada, acaba não aparecendo a doença, que é mais fácil de você controlar do que esperar ocorrer o problema. Quais são as características que indicam que ela está boa para consumo, boa para colheita? Aqui a gente pode ver pelo tamanho, colocando a minha mão próxima, ele está um pouco novinho ainda. Vai demorar mais uns dois a três dias para ele alcançar o ponto de colheita, que é de 350 a 400 gramas. E a gente pode ver também que a coloração das folhas, então um verde bem escuro, que está indicando que ela está bem nutrida. E aqui a gente pode ver uma folha mais antiga, que teve um ataque de lagarta, que aqui no controle orgânico a gente acaba usando o controle biológico, que no caso aqui é uma bactéria, que a gente usa um produto que se chama de PEL, que vai ter o Bacillus tunigensis, que ele vai controlar a lagarta. Como a cultura está bem equilibrada, uma aplicação só que eu fiz aqui, a gente pode ver que as folhas novas não têm mais ataque. E quando é pouquinho, assim, não vai interferir na qualidade do produto nem no desenvolvimento da planta. Maíra, fala um pouco mais sobre esse controle biológico. É um ser vivo que consome um outro ser vivo que ajuda a manter a planta saudável. Explica um pouco melhor isso. Dentro da agricultura orgânica é muito utilizado e vem sendo muito bom as pesquisas que estão sendo feitas com controle biológico. Porque o exemplo principal é a joaninha e o pulgão. Aqui a gente vai encontrar bastante joaninha, tesourinha, que são insetos que comem outros insetos. Então, a cultura estando equilibrada, há sempre um nível adequado desses insetos no campo, que às vezes nem precisa a gente estar liberando. Aqui, por exemplo, o pulgão, a gente acaba não tendo tanto problema, porque a hora que começa a aparecer, começa a aparecer joaninha. Então, se aumenta a quantidade de comida, que seria o pulgão, aumenta a quantidade de joaninha. E eles acabam se equilibrando. Mas, em alguns locais onde não tem ainda esse controle, acaba tendo mais problemas. Então, tem que ser feita alguma intervenção, como no caso do uso do bacilos tunigenses, ou a liberação mesmo de joaninha, ou de outros agentes biológicos de controle. E outra coisa importante dentro da agricultura orgânica é a rotação e a diversidade que se tem no mesmo local. Aqui a gente tem o brócolis japonês, logo ao lado a gente tem outras culturas, que no caso seria pimentão, berinjela, repolho, vagem. Então, essa diversidade permite que os agentes biológicos que se encontram naturalmente no ambiente se multipliquem e se mantenham. Porque cada uma tem um ciclo diferente e permanece um tempo diferente no campo. Então, isso ajuda na interação e dentro do manejo orgânico. A colheita é sempre feita no período da manhã, que é a parte mais fresca do dia. E ele consegue aguentar um período maior, porque pegar todo o frescor da noite, ele vem de manhãzinha, ele vai estar sempre mais firme, com uma qualidade melhor e vai ter um pós-colheita melhor depois no final. A gente colhe só essa parte aqui, que é a cabecinha. Ele vai, vão todos em caixas, onde vai para o packing. Lá a gente não lava ele, porque se lavar às vezes retém água dentro e acaba podendo multiplicar bactérias e fungos, porque a água, queira ou não, ajuda nesse processo. Então, ele tem que estar bem sequinho. Se a gente for lavar, ele acaba mais prejudicando. Aí a gente pega, vai olhar todo ele, se não tem nenhum inseto ou nenhum outro bichinho, porque acaba tendo uma quantidade muito grande dentro do cultivo orgânico, vários tipos de insetos. Então, a gente tem que olhar tudo certinho, olha um a um, para depois pôr na bandejinha, passar o filme, colocar o código que ele vai rastreado. Então, dentro da etiqueta vai ter a data que foi colhido, o talhão que foi colhido, o dia. E vai ao destino, que nós aqui da Terra Ecológica, a gente manda para São Paulo, manda para Rio Claro, Piracicaba, vai para várias cidades. Então, tem todo esse controle dentro do cultivo orgânico. É tudo anotado o dia que plantou, o dia que transplantou, para onde que vai. Então, tem todo esse cuidado com o cliente final, né? Para ele saber a qualidade e o produto que ele está colocando na sua mesa. Explica um pouco para a gente sobre isso, da questão da certificação orgânica. Como que é feito, como que essa empresa certifica que vocês são originalmente orgânico, que o produto de vocês tem procedência? Nós somos certificados pela Ecoset, já produzimos orgânicos há cerca de 20 anos já. E dentro da certificação, todo ano ela vem fazer esse acompanhamento, tem visita surpresa, elas coletam análise de solo, tem o controle da água também que a gente consome aqui, que tem que ter análise, não pode ter agente contaminante também na água. E esse controle tem toda uma rastreabilidade, ou seja, a certificadora vai verificar as sementes que eu estou usando, os lotes, os talhões, o quanto eu planto, o quanto eu tenho capacidade de produzir, para onde eu estou vendendo, se bate os dados de colheita, plantio e venda. Porque se eu tenho uma área, que aqui no caso é de 20 hectares, eu tenho uma capacidade de produção. Então ela controla tudo isso para não ter como burlar a certificação. Então isso é muito importante, porque dentro do cultivo convencional, às vezes não tem esse controle e esse cuidado. O orgânico não é só a questão de não estar usando um adubo, um veneno ou um herbicida. Mas também é ver a qualidade da água, ver se está respeitando a legislação ambiental e ter essa rastreabilidade. O cliente tem como saber, se ele quiser entrar em contato e ver, ele vai saber quando que foi plantado, o que foi plantado e aonde foi plantado. Então esse controle garante uma segurança alimentar do produto final. E tudo isso implica num custo, que acaba sendo maior do que o convencional, porque tudo isso gera mão de obra, tempo e isso acaba encarecendo. Mas isso torna também um produto mais seguro que a gente coloca à mesa. Pesquisas indicam que o brócolis é originário da Europa e foi trazido ao Brasil pela corte portuguesa. Aqui, ele foi cultivado principalmente nas regiões sudeste e sul. Em condições normais, a produtividade da hortaliça chega a 13 mil maços por hectare. Na propriedade da Maíra, são 400 unidades de brócolis por colheita. De Cordeirópolis, voltamos a Piracicaba para saber o que a professora Jocelyn Salgado, do Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição da Exalc, tem a dizer sobre os benefícios desse alimento. Ele é muito rico em minerais, em vitaminas. Entre os minerais, a gente destaca que tem numa quantidade significativa o cálcio, o ferro, o zinco, o magnésio, o sódio, o potássio. Entre as vitaminas, as vitaminas A, na forma de beta-caroteno, vitamina B1, B2, B6, vitamina C, vitamina K. Ele tem fibra, que é bom para o funcionamento do intestino. E, além de toda essa composição nutricional, ele hoje se destaca e é objeto de estudo na área da ciência, na pesquisa, por conta de ele também ter componentes que a gente chama de bioativos, fitoquímicos, capazes de combater câncer, de ser um aliado no combate ao câncer. E também tem potentes antioxidantes, outros compostos que são capazes também de retardar aquelas doenças que são próprias do envelhecimento. Degeneração da mácula com a idade, diabetes, hipertensão e outras mais. Na maioria das vezes a gente adquire o brócolis e joga fora talos, joga fora folhas. E esses têm uma quantidade de substâncias, têm uma quantidade de nutrientes significativa. E também compostos bioativos, esses que eu disse que combatem o câncer, também estão presentes aqui. São cisotiocianatos. Mas o importante, quando você adquiriu o brócolis, na hora da compra, você deve observar algumas características. Então, olha, na inflorescência, escolha a inflorescência do brócolis, que é o que a maioria das pessoas consomem, você tem que observar que as florzinhas estejam bem verdes, verdes bem escuros, e que estejam firmes e unidas. E quando as folhas estão abertas, as florzinhas estão abertas e com cor amarelada ou branca, significa que ele já tem, não é fresco e que vai ser perdido logo, você vai ter pouco tempo de uso. E como eu disse anteriormente, quando você vai ao supermercado, você não encontra mais. Mas em feiras livres, né, varejão, muitas vezes você usa isso. Então, o que eu falei, aproveitar essas folhas, aproveitar esse talo. Eles são ricos em nutrientes, como eu falei, e devem ser aproveitados. E quando escolher também, escolher as folhas verdes, evitar aqueles que as folhas estão murchas e amarelas. E você pode usar em recheio de alguma torta, em pate, em farofa, em bolinho, enfim, em uma série de receitas. Consumindo cru, sempre a gente retém melhor valor nutritivo e funcional. Mas, no caso do brócolis, como não é possível comer cru, o hábito é comer cozido. Então, a forma mais correta para que você consiga um valor nutricional adequado, preserve, é pegar a inflorescência e mergulhar rapidamente numa água fervendo ou coxão a vapor em tempo curto. Depois de passar por todo o processo que a gente viu no começo do programa, o brócolis é distribuído pelos diversos pontos de venda da cidade, para, enfim, chegar à sua mesa. Como você consome o brócolis? Você descarta ou reaproveita as folhas e os talos dessa hortaliça? Hoje nós viemos aqui no Varejão para saber como as pessoas fazem. Oi, bom dia! Oi, bom dia! A senhora costuma consumir muito brócolis, como que a senhora faz o brócolis? Em casa nós consumimos toda semana. A Letícia, minha filha, é uma das poucas, assim, poucos legumes que ela gosta, e então nunca pode faltar à mesa. Eu costumo fazer com bastante alho refogado, eu utilizo ele e deixo mais al dente para não perder as vitaminas, mas é o tipo de coisa que eu adoro e que não pode faltar em casa. E hoje aqui a gente está vendo que ele está embaladinho, ele está sem o talo e sem as folhas. A senhora costuma consumir em outro lugar, acha talo, acha folha? Na realidade eu prefiro quando encontro ele todinho já com as folhas, porque eu aproveito as folhas, eu gosto de fazer torta, eu gosto de pôr na pizza. Na hora que vai formar eu pico as folhas miudinhas. Elas adoram macarrão com brócolis, então eu capricho bem no molho, põe um pouquinho de alho junto e uso todas as folhas bem. Adoro pôr na sopa que eu faço, então é um prato que nós usamos bastante. Oi, bom dia! Bom dia! O senhor costuma vir aqui comprar bastante brócolis? Toda semana. E qual que o senhor prefere, esse aqui ou esse paladinho? Esse daqui, esse, o ninja, porque esse brócolis comum aqui, ele já está passado. Ah, e como o senhor faz então? Aqui a gente não tem a folha, não tem o talo. O que o senhor acha de consumir a folha e o talo? Seria bom, mas eu prescindo pela inflorescência desse aqui estar em condições melhores, pior do que esse aqui. Esse aqui está melhor, então eu levo esse. Esse aqui eu perco alguma coisa, esse aqui eu não perco nada. Se você não sabe o que fazer com a folha e o talo do brócolis, confira depois do intervalo uma receita em que você não desperdiça nada. Música A receita de hoje mostrará que é possível usar o talo e a folha do brócolis em uma preparação muito simples, mas muito saborosa. Oi Patrícia, tudo bem? Oi, o que a gente vai fazer aqui na cozinha hoje? Então Betinha, hoje a gente vai fazer uma receita com as folhas e com os talos do brócolis. Por quê? Porque é sempre bom a gente lembrar que tanto as folhas quanto os talos, eles também têm compostos que auxiliam na prevenção de vários doenças e também muitos nutrientes. Então a gente não pode desperdiçar. Então vamos passar para o pessoal quais são os ingredientes que a gente vai precisar? Vamos, vamos sim. Bom, a gente vai precisar do azeite, do alho, da cebola, uma pitadinha de pimenta do reino, sal e a farofa. Antes da gente usar o talo e as folhas do brócolis, para a gente usar a flor do brócolis, como a gente deve proceder no cozimento para a gente não perder os valores nutricionais dele? Então, é muito válida essa informação porque na maioria das vezes, durante o nosso preparo, a gente acaba perdendo todos os nutrientes. Então para o brócolis é sempre importante ou a gente fazer o cozimento a vapor ou também pode ser na água fervente, que é até um pouco mais prático. É, se a gente não tiver aquela maquininha a vapor, a gente pode fazer na água rapidinho, né? Isso, exatamente. Então, deixa a água fervendo, coloca os brócolis na água. Pronto. Fecha, espera uns dois minutinhos e já está ótimo. Tá, e a gente espera passar esses dois minutinhos, depois a gente tira e escorre e só isso. É, vale também colocar ele numa água fria depois, para a gente parar totalmente o cozimento. E para a gente escolher a florzinha do brócolis quando a gente vai no mercado, é importante a gente achar uma florzinha bem verde, né? Isso, é sempre verde, não pode estar amarelada porque já vai significar que o brócolis já está passando do ponto. Você vai acabar perdendo esse vegetal muito mais rápido. E as folhas também, elas devem estar verdes? As folhas também, verdes e não podem estar muito moles, porque aí já significa que passou do ponto. Uhum, tá bom. Depois disso a gente já pode tirar. Elas permanecem bem verdes, né? Isso. Não perde a cor, não perde nada. Exatamente, é importante porque além de conservar todos os nutrientes, ela também continua verde. Uhum. Patrícia, agora que a gente aprendeu a cozinhar corretamente as florzinhas do brócolis, a gente pode fazer a nossa farofa, né? Podemos, então podemos refogar o alho. Um dentinho de alho e meia cebola. A gente só espera a cebola murchar. Isso. Não precisa fritar, ficar dourado, né? Não, também não. E esse cozimento a gente segue aquele mesmo padrão, né? Rapidinho, pra colocar folha. É, exatamente, a mesma coisa. A gente não pode deixar muito tempo, não perde. Não pode, senão a gente acaba perdendo. Depois a gente já pode acrescentar as folhas e o talo. Só dá uma rápida refogada, até inclusive se já quiser parar a receita por aqui. Começar o refogado, já tá gostoso. Já tem um refogado. A gente pode acrescentar também a pitadinha de pimenta do reino. Quem gosta, né? Exatamente. Ou colocar outro tempero também, né? E o sal. Sal a gosto e pimenta a gosto. Exatamente. Bom, depois disso a gente já pode acrescentar a farofa. Vamos dar uma mexida. Uma receita rápida, fácil, prática e barata. E gostosa. Exatamente. É isso. Mas é aquela flor que a gente cozinhou lá no começo do programa. O que a gente vai fazer com ela? Então, Betinha, a opção ou é fazer uma salada normal, ou a gente também pode fazer um brócolis, alho e óleo, ou como a gente tem aqui o exemplo, que é o brócolis no molho branco, que também fica muito saboroso e ótimo. Então, agora a gente vai provar, né? Bom? Bom. Se você provasse esse prato sem saber do que ele é feito, conseguiria adivinhar o ingrediente? A equipe dos sabores circulou pelo Centro de Vivência da Exalc para descobrir se o pessoal anda com o paladar afiado. Do que é feita essa farofa? A gente já aproveitou o talo e a folha de mortaliza. Sabe de que é? Talo e a folha? Isso. Não, beterraba não é. Não. Não tenho a menor ideia. Não sei. Chuta alguma. Não tem ideia. Chuta. Sei lá. Eu acho que ia chutar beterraba, mas não é. Da couve, talvez? Não, a gente usou brócolis. Você tem o costume de comer brócolis? Sim, tenho. Nossa, é brócolis, eu nunca ia imaginar, mas está muito gostoso. Você então não reaproveita o talo e a folha do brócolis, mas dá para fazer uma farofa bem gostosa, né? Sim. Não, nunca tinha comido folha e talo de brócolis. Ficou boa. Eu gostei. O que você acha de começar a reaproveitar a folha e o talo em casa? Muito boa ideia. Adoro comer e ficou muito bom. Provem. É muito bom. O programa Sabores Regionais fica por aqui. Nós agradecemos a participação de todos e convidamos você a nos acompanhar nas redes sociais. Até mês que vem. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto